Olá, eu sou o Dejane e você está assistindo a série Walk the Coach. Uma série onde em cada vídeo a gente vai caminhar por um código-fonte aleatório. E no vídeo de hoje a gente vai caminhar sobre alguns códigos-fonte da Klinarcter. Eu vou dar a minha opinião a respeito da Klinarcter sobre as opiniões do Uncle Bob e essa daí que é exclusivamente a minha opinião. Não significa que é uma verdade absoluta, não significa que o que é, se fala uma verdade absoluta. Nada é uma verdade, tira suas próprias conclusões, porque como eu digo, você é um cientista, então você tem que fazer seus testes e encontrar a sua própria solução. Muito obrigado! Eu acredito que a primeira coisa que as pessoas se perguntam quando se deparam com a Klinarcter, pelo menos foi a primeira coisa que eu me perguntei quando eu deparei com a Klinarcter, é por que essa arquitetura se chama Klinarcter? Ela é realmente limpa? Ela é uma arquitetura limpa? E, acima de tudo, o que é uma arquitetura limpa? Foi essa a primeira pergunta que eu fiz quando eu caí nesse Klinarcter. Tipo, o que é isso? Para que serve isso? Porque todas as arquiteturas de software que você vai ver, você vai ter a sigla de cada coisa que é. Você vai ter, por exemplo, MVC, onde você vai ter o Model, o View e o Controller, você vai ter MEVVC, que você tem View, você tem uma outra camada de CAD e tudo mais. Mas, geralmente, as arquiteturas de software, elas são chamadas com a sigla dos objetos dos quais compõem ela. A grande maioria, pelo menos quase todos que eu conheço, são assim. Tem essas outras aqui que ele usou para criar a arquitetura dele, que são Archisagonal Architecture, Union Architecture, Screaming Architecture, DCI, BCE, são o nome de algumas arquiteturas em si. Nenhuma delas chama arquitetura limpa, tá? Todas são um nome específico de alguma coisa. Essa aqui, por outro lado, se chama arquitetura limpa. Ou seja, teoricamente, assim, quando você vê esse nome aqui, você pensa, poxa, então, essa aqui é arquitetura limpa. Todas as outras arquiteturas são sujas. Essa aqui é limpa e eu devo seguir isso aqui. Pelo menos é o que eu penso, né? Tipo, a Klinar Arquitetura é uma arquitetura limpa, então, eu devo seguir ela e todas as outras arquiteturas que não são Klinar Arquitetura, são sujas, são ruins. É esse o meu primeiro pensamento, tá? E, obviamente, esse é um pensamento errado, tá? É um pensamento extremamente errado. Mas, enfim, é o nome que ele deu à arquitetura dele, Klinar Arquitetura. E eu tô falando do nome Klinar Arquitetura, sim, porque é a primeira coisa que eu pensei, né? Quando eu vi a Klinar Arquitetura, eu pensei, o que é Klinar Arquitetura? Pra que Klinar Arquitetura? Por que chama Klinar Arquitetura? Tipo, o que é uma arquitetura limpa, né? Uma arquitetura que tomou banho? Uma arquitetura que passou um desodorante, que passou um perfume, sei lá, uma arquitetura limpa? É meio difícil de você descrever o que seria uma arquitetura limpa, tá? E pra gente chegar nisso aqui, a gente tem que entender um pouquinho da onde que o Robert C. Marley tirou isso. Porque essa arquitetura aqui, ela foi desenvolvida por Robert C. Marley, ou também conhecido como Uncle Bob, e ela foi apresentada para o mundo especificamente nesse post que eu tô mostrando pra vocês aqui. Esse aqui que eu tô é o blog.cleancoder.com, que é o blog do Robert C. Martin, onde ele publicou essa arquitetura, que apresentou essa arquitetura para o mundo, em 13 de agosto de 2012. É exatamente esse aqui o post que ele fez em 13 de agosto de 2012, apresentando essa arquitetura, tá? Isso aqui foi o que ele apresentou em 2012. Mas antes dele apresentar essa Klinar Arquitetura aqui, ele já tinha escrito alguns livros. O Robert C. Marley, eu tô aqui com o Amazon dele, ele é um consultor conhecido como Uncle Bob, é um americano, software engineer, ele é o coautor de alguns livros muito importantes do mundo da programação, também escreveu vários artigos científicos, ele é um professor universitário, e atualmente consultor de software. Ele não escreve software, mas ele é um consultor de software atualmente. E ele é muito inteligente, é um carinha aqui que tem essa cara assim, meio sensual, assim, te olhando nessa foto aqui, tipo, hum, e aí, galera? Tipo assim, né? Hum, dá uma cara, né, mãe? Pimpão. Hum. Mas eu pareço um cara muito gente boa, os vídeos dele são muito loucos, as palestras dele, inclusive, ele tem um ar meio de cientista maluco, assim, se você ver as palestras dele no YouTube, assim, como que ele fala. Ele é até um pouco agressivo, eu diria que ele é um pouco... Eu não conheço ele, nunca to conversei com ele, mas pelo que eu analiso das palestras dele, pelo que eu ouvi dos vídeos dele, ele é um tanto quanto egocêntrico, pelo fato de ele não gostar de banco de dados cico e tal, ele tem os costumes dele e tudo mais, mas ele é um cara extremamente inteligente, do qual ele escreveu livros que são muito bons, e deu nome a parentes, do quais são muito úteis para a nossa vida, tá? O primeiro livro que ele escreveu, que é de importância para a gente, foi o Clean Code. Esse livro aqui é um livro bom, tem parentes muito interessantes, do qual todo programador deve seguir, tem parentes muito excelentes. Algumas coisas em relação à escrita do Uncle Bob especificamente. O Uncle Bob é um cara que gosta de escrever bastante histórias nos seus livros, então sempre que ele vai contar um parent, contar uma ideia de como você usar o padrão, ele geralmente conta uma historinha antes de como usar isso, como pode ser feito e tudo mais. Tanto é que esse livro tem 1.207 páginas, mas a maioria deles são bastante histórias e explicando como que usar esse parent. É ruim isso? Não, é excelente, porque é bom para as pessoas entenderem com histórias, as pessoas se identificam com histórias. Então, ele é um excelente escritor e ele escreve muito bem. Inclusive, ele se apresentou parentes muito bom no Clean Code. Clean Code é um livro do qual ele não tem muita controvérsia. Todo mundo que lê Clean Code, que vê Clean Code, fala os parentes, ele fala, ah, beleza, esses parentes fazem sentido, e se você escrever esses parentes, você vai ter, de fato, um código que é limpo, reusável, fácil de entender e tudo mais. Então, Clean Code é especificamente, é quase que um consenso na programação, onde é raro você ver uma pessoa que fala, ah, Clean Code não é bom, Clean Code passa parentes quais não é bom. Tem sentido, se você procurar no Hacker News, você vai achar um ou outro post de pessoas fazendo alguns contra-ataques, esse Clean Code aqui, mostrando alguns parentes do qual ele aplica aqui, que não seriam bons em determinadas situações, tais parentes não seriam bons. Mas é coisas bem pequenas, assim, e no geral é meio que interpretação de texto da galera. Então, Clean Code é mais assim, eu poderia dizer que ele é meio que um consenso, assim, de código limpo. Então, esse aqui foi o primeiro livro que ele escreveu, o primeiro livro, assim, de renome. Tem aqui, parece que ele escreveu esse Agile, Principles, mas eu não faço a menor ideia, então eu nunca procurei ler esse livro, então eu não sei sobre o que ele é direito, mas aqui foi o Clean Code, na sequência, ele escreveu o Clean Coder, que é uma evolução, assim, onde o Clean Code passa técnicas para a gente escrever código, o Clean Coder dá uma conduta para um profissional de TI, para você ser uma pessoa legal, contratar pessoas e tal, algumas ideias para você ser isso. E aí, entre o Clean Coder e o Clean Code aqui, ele desenvolveu a arquitetura dele, em 2012, que ele apresentou. Só que o livro, assim, dizendo a arquitetura, foi sair só em 2017, que é esse livro aqui, especificamente. O livro aqui é o Clean Arquitetura, que ele lançou em 2017, fiz questão de comprar ele para fazer esse vídeo. Bom, e essa aqui é basicamente a arquitetura dele, então, Clean Arquitetura foi o nome que ele deu, depois ele tem outros livros, de Clean Arquitetura, Guida e tal, tem outros livros aqui, mas praticamente os três grandes livros que o Robert escreveu, assim, que são conceituados atualmente, que todo mundo fala, são Clean Code, The Clean Coder e Clean Arquitetura. São a triagem do Clean aqui, que a gente pode dizer. E, em relação ao Clean Code e o Clean Coder, é meio que quase um consenso, assim, que as práticas que eles passam são bem úteis, assim, para o desenvolvimento de software e tanto o desenvolvimento pessoal, aqui, de conduta de um programador. São livros bons, que têm conceitos bons, com bastantes toalinhas para fixar o conhecimento para vocês. Já o Clean Arquitetura, especificamente, é uma coisa bem mais controvérsia. Por quê? Porque, primeiramente, não tem nenhuma arquitetura que se chama arquitetura limpa, arquitetura boa, arquitetura fácil, porque não existe uma arquitetura que seja limpa. Nenhuma arquitetura, no fim do dia, ela vai ser limpa. Ela vai ser meio suja, complicada de entender, vai ser difícil. Inclusive, essa arquitetura aqui, eu duvido uma pessoa que vê esse negócio aqui a primeira vez, vê essa imagem aqui da Clean Arquitetura, fala, nossa, que é arquitetura limpa, que é arquitetura foda, gostei. Tipo, ninguém, cara, ninguém vê isso aqui e fala, nossa, coisa simples. É uma coisa complicada, a arquitetura não é uma arquitetura simples, é uma arquitetura que ela depende de vários padrões de design específicos e ele força você a ter vários contratos específicos. É uma arquitetura que gera controvérsia pra caramba. Tipo, inclusive, se você colocar no YouTube Clean Arquitetura, você vai ver vídeo de pessoas explicando o Clean Arquitetura, mostrando o projeto Clean Arquitetura e vão ter outras pessoas falando, não, mas peraí, você está ofendendo o Patternit Independência, Injection, tal coisa, você deveria usar o Patternit. Tem um monte de controvérsia. É o padrão de design que tem maior controvérsia que eu conheço, que eu já vi, praticamente esse Clean Arquitetura. E tem até esse blog post que eu deixei aqui aberto, que é, né, meu blog post é um... É, no Hacker News, Hacker News é o... É onde que eu vou aqui pra ver notícias e tal de Hacker News e ele tem como uma sessão de comentários aqui. Você basicamente faz um post de um blog aqui, você pode enviar qualquer link específico e tal. No caso aqui é um link pro blog Clean Coach e aqui é a sessão de comentários. Você pode até ler essas comentários que você vai ver que tem uma controvérsia gigantesca. É tipo, e aqui no Hacker News é onde eu considero o local onde tem as pessoas mais inteligentes de software que comentam aqui, as pessoas mais inteligentes que trabalham no Google, Google, Facebook, pessoal que tem o conhecimento de programação avançado que comenta aqui. Então até aqui a gente tem uma discussão, não tem um consenso de Clean Art. Tipo, não tem aqui a galera falando não, esse código é realmente limpo e tal. Os patterns que ele passa aqui são excelentes, tá? As patterns do Clean Art são bons, mas a arquitetura, assim, quando você força alguém a fazer uma arquitetura desse tipo, a arquitetura raramente ela vai ser uma arquitetura limpa, ela vai acabar sendo uma arquitetura complexa e difícil de entendimento. As arquiteturas que eu faço hoje em dia atualmente, elas não são contra aqui na arquitetura, elas seguem boa parte do padrão aqui, elas só não são forçadas o meu problema também com o Clean Art é que ele força isso. Tem várias camadas aqui das quais elas só existem para garantir contratos específicos entre tais objetos. Então, tipo, você tem uma camada de Factor do qual ela é específica só para garantir que o contrato do seu Use Case vai funcionar, que o contrato do seu Device vai funcionar. Então ele tem várias camadas só para garantir que você não vai fazer cagada. Isso pra mim é overkill, total overkill. inclusive, se você ver aqui esse post que eu deixei, ele tem muito deixado na descrição que essa thread aqui do Hacker News tem vários comentários que expressam bem a minha opinião. Inclusive, esse primeiro comentário aqui expressa muito bem a minha opinião. Basicamente, o amigo aqui, The Velf, não sei quem é esse cara, não, mas o The Velf aqui, ele muito sabe no seu comentário, diz exatamente o que eu penso, que primeiramente a gente tem que lembrar que o Robert é um consultor de software e pra ele é vantagem ele falar que todas as arquiteturas são sujas e a dele é limpa, pra ele é uma vantagem gigantesca, tipo, é um excelente win de marketing pra ele chamar a arquitetura de clean architecture. Tipo, se eu tivesse escrito dois livros chamados Clean Code e eu tivesse desenvolvendo uma arquitetura eu também chamaria minha arquitetura de clean architecture. Obviamente, porque isso aqui é win total marketing. Agora, as pessoas, inclusive, hoje em dia, se você falar que a arquitetura limpa não é uma arquitetura limpa pra algumas pessoas, elas ficam putas com você, elas ficam, como assim, você não segue aqui na arquitetura, mano? Como você não segue o solid? Você precisa ter uma dependência em xeque de um ali? E tipo, as pessoas não entendem que em JavaScript não tem nada disso, não é simples, não é complicado que você não precisa desse monte de coisa. Então, ele gerou uma certa religião em volta da arquitetura dele. E isso, pro ponto de vista dele, é excelente, porque significa que as pessoas não vão conseguir implementar direito à arquitetura dele e vão pagar ele pra ser consultor. Então, pro ponto de vista dele, é excelente. Mas pra nós, que somos meros desenvolvedores de software, isso aqui gera uma confusão maluca, porque tipo, eu tenho que seguir essa arquitetura, eu vou fazer meu software com MVC, mas se eu fizer meu software com MVC, meu audioviocontrol, meu software não vai ser limpo, porque não tá seguindo a arquitetura do Aquabob. Rola esse negócio na cabeça do programador. Eu já vi um monte de programador iniciando em programação e falando, meu Deus, eu vou iniciar a clinar a arquitetura, eu preciso começar a clinar a arquitetura, porque ela é boa e tal, é, e tal, esse tipo de coisa. Então, as pessoas acabam fazendo um monte de coisa maluca só pra chegar nesse design aqui de arquitetura. A arquitetura dele consiste em basicamente você ter entidades, use case, controles, presentes, gateways, web devices, DB e table gateways. Eu particularmente preferia chamar essa arquitetura de antites, use cases, gateways, gateways, e devices. Eu acho que seria um nome muito melhor, tipo uma arquitetura chamada E-U-G-D, seria uma arquitetura muito melhor, mas não geriria controvérsias, né? Então, uma arquitetura dizendo quais que são os nomes de cada camada, porque a maioria das arquiteturas nossas são assim, né? A gente tem sexagonal aqui, essas outras arquiteturas que são uns nomes específicos, mas não tem nenhuma arquitetura que seja chamada de limpa, a não ser que o sábio, mestre do marketing que a Cobob desenvolveu, chamada CleanArchitra, tá? E o meu ponto de hoje, eu não vou explicar exatamente como que ela funciona, aqui a CleanArchitra, porque ela é muito complicada, aqui, ela tem que ter, basicamente, você tem que garantir o contrato de cada coisa, na verdade, assim, ela não é complicada, ela é até bem simples, significa que você tem que ter um objeto, entidade, a sua entidade não vai se comunicar direto com a sua web, mas você vai ter um use case, que vai ser uma camada por cima dela, onde os seus controllers vão se comunicar com o seu use case, e os seus devices vão se comunicar com o controller. Se você pensar, tipo, um MVC, você teria um controller aqui, você transformaria as suas views em um web interface, aí, para o seu controller, em vez de falar com o mod, ele falaria com uma coisa chamada use case, aí, esse use case falaria com uma entidade, que seria mais parecida com um model, é mais ou menos isso, assim, na prática, mais ou menos isso que ele quer dizer aqui, o problema é que ele força você a ter alguns parentes específicos, tipo, que você tem que garantir o contrato de tal coisa, você não pode nunca, em hipótese nenhuma, fazer um web aqui, falar com uma entidade, você tem que passar pelo controle, passar pelo use case, você tem que seguir isso, arrisco, e isso, para mim, quando você força qualquer tipo de coisa, qualquer coisa que você está fazendo, você é obrigado a seguir uma arquitetura somente porque, somente porque, diz no livro, somente porque o Robert falou, você está fazendo errado, outro ponto interessante, eu desenvolvi a arquitetura do BravaPay, ano passado, mais ou menos, e eu estava desenvolvendo com outro parceirinho que estava me ajudando a desenvolver, quando eu fiz a arquitetura a princípio, ele falou, pô, mas essa arquitetura está muito simples, será que não seria melhor fazer um clean architecture? Falei, why? Faz um proof of concept de uma clean architecture e manda aí, aí ele mandou para mim um copy and paste praticamente de uma arquitetura padrão que tem hoje em dia, que está como referência de clean architecture atualmente, e, basicamente, um copy and paste da arquitetura, eu abri a arquitetura lá e comecei a fuçar e falei, cara, beleza, arquitetura está legal, mas por que essa arquitetura é melhor do que a que eu desenvolvi? E a única coisa que o cara me falou foi, ah, porque ela segue os padrões de clean architecture, ela segue solid, tipo, só seguir solid, só seguir clean architecture não é um motivo bom para você seguir uma arquitetura, você tem que ter um motivo específico, tipo, eu estou economizando um código onde, se eu tiver que adicionar um novo endpoint, eu fiz uma pergunta para ele, beleza, ok, então, já que está saindo solid, está mais reusável, tudo mais, e se eu precisar adicionar um novo endpoint nesse gateway que nós, se a gente precisar agora, a gente está servindo o request só para criação de contas, mas agora que eu vou precisar adicionar um endpoint para fazer pagamento, como que a gente vai fazer? Aí o cara, ah, não, espera aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter que adicionar um controle, depois um use case, depois eu meto na entidade, ou, ah, peraí, eu preciso pensar um pouco, então, tipo, o cara em si não sabia muito bem como que ia ajudar isso, inclusive, quando ele me falou isso, eu ia ter que adicionar umas 3, 4 camadas a mais para fazer uma coisa que é simplesmente muito simples, e aí as pessoas geralmente justificam isso, justificam adicionar esse monte de camadas, que quando o software crescer, ele vai ser mais fácil de usar, vai ser mais fácil de dar manutenção, o que não é verdade, tipo, só o fato do negócio é seguir esses padrões, você ficar duplicando um monte de boilerplate para garantir contratos, significa que o código vai ser mais fácil de manutenção, não, e eu vou mostrar agora alguns códigos assim, para, alguns códigos do qual eu achei na internet, de open source, começando aqui com esse TodoJS CleanArch, bom, eu no princípio googlei, joguei aqui no google, tentei entender, achar alguns projetos dos quais eles usam o CleanArch, eu achei basicamente só size project, igual esse aqui, que são projetinhos de pessoal lá, demonstrando como que seria CleanArch, então, eu não cheguei a achar nenhum projeto real do qual sai o CleanArch, inclusive, eu procurei até bastante algum open source da qual ele é usado atualmente assim, em javascript e ele segue o CleanArch, eu não achei nenhum, não achei nenhum, se eu souber algum, comenta aqui, por favor, que vai ser legal eu analisar alguma coisa real, tudo que eu achei foram projetinhos de ciência, tipo projetinhos de teste, projetinhos da galera testando a CleanArch, demonstrando ela, e esse aqui, eu acredito que é o maior que eu encontrei, que tem um K-STAR, 204 fork, ele é Node.js CleanArch, teve um comit ano passado, não está tão outdated assim, e ele segue a CleanArch. E vamos lá, vamos tentar entender esse projeto. Eu, quando eu cargo um código, a primeira coisa que eu faço, eu leio o código e eu vou tentando entender ele, e quando eu estou lendo o código, a primeira coisa que eu vou buscar é o entry point dele, é onde que a primeira coisa que vai ser executada, quando eu rodar esse aplicativo, qual que é a primeira coisa que vai ser executada dele, que vai ser o primeiro arquivo que vai ser executado, e uma vez que eu achei esse primeiro arquivo de ser executado, eu vou seguindo a cadeia de execução para eu entender como que funciona o software como um todo. Então, sempre que eu estou analisando o software, analisando o código fonte, lendo o código, eu começo achando o primeiro entry point dele, uma vez que eu achei o entry point, eu vou caçando como que ele é usado, tá? Eu vou tentar seguir essa estratégia mais ou menos assim, sem seguir muito a daquele arquivo em si, mas só para a gente entender um pouco como que ele funciona, tá? Provavelmente, o projeto do Node.js, todo projeto do Node.js tem um package .json, onde ele vai ter geralmente um npm start ou algo assim, tipo um método start aqui no script, onde vai ser o arquivo inicial que ele vai usar. Se eu não tiver o start aqui, geralmente ele vai ter um index .js na raiz, um e.js, main.js, você vai ter aqui uma entrada dizendo qual que é o arquivo inicial dele. Geralmente tem isso aqui, essa entrada main e o start aqui no package .json vão te dar um entry point do que você está procurando. e beleza, então a gente entendendo aquele arquivo aqui, entendendo como que funciona isso aqui, a gente vai começar no index .js e o index .js o que ele faz? Ele pega dois arquivos, um bootstrap e um create server e ele inicializa o server aqui, manda um bootstrap init, create server, server start, server run, tem um cache e chama o start. Ah, bem padrãozão aqui, ele chama o start da app. Então a primeira coisa que a gente vai é na infraestrutura, pode ver que a gente tem duas coisas aqui, a gente tem uma infraestrutura bootstrap e uma infraestrutura do web server. Algumas coisas a gente ia se notar logo de cara aqui. Por que uma configuração é uma função? Olha isso aqui, olha, isso aqui é muito importante, tá? Olha essa pasta aqui, zip barra infraestrutura barra config barra bootstrap. Aí bootstrap.init. O que diabo está acontecendo aqui? É a primeira coisa que eu me perguntaria, porque quando eu vejo alguma coisa que está em uma pasta config, config aqui especificamente, o que eu penso? Penso em um arquivo JSON, um arquivo .in na época de PHP, um arquivo descrevendo as coisas, eu penso em um arquivo estático de configuração, tipo um env file, um environment file, alguma coisa de sentido. Mas aqui a galera exporta uma função da qual ela tem um método init, cara, tipo, isso aqui pra mim é bizarro, tipo, você tem uma config que ela é um init? Como assim, tá? Então vamos começar por lá, vamos começar nessa infraestrutura, porque tá muito estranho isso aqui, né? Tipo, então vamos lá, zip, infraestrutura, config. Aqui em config a gente tem quatro coisas, temos bootstrap, constants, environment, service locate. Vou começar pelo bootstrap que foi o que eu vi. O bootstrap, ele usa constants, usa environments, usa .env também, e ele exporta uma função aqui, tem um modo .export, que ele exporta um método só, né? Só exporta a função init, que é aquela que a gente viu sendo chamada lá. A função init, ela dá um require no Mongoose, ou um require no SQLite, dependendo do que você estiver fazendo. Alguma outra coisa importante aqui, você só seguir cleanArctree, não significa que seu código vai ser bom, pelo contrário, se você só seguir cleanArctree, esquecer as outras coisas que ele encontrou, essas coisas, seu código vai ficar horrível. Olha essa linha aqui, pessoal, tipo, olha o tamanho dessa linha aqui, galera. Imagina se eu tivesse vendo esse código em um monitorzinho pequeno, assim, lá em produção, então debugar isso aqui, olha que coisa horrível. Se você estiver escrevendo um código, alguma coisa, não escreva linhas desse tamanho aqui, mantenha suas linhas menores. Eu sigo um padrão de 80 colunas máximo, que é o mesmo padrão do Linux. Para colunas desse tamanho, eu nunca faço umas linhas desse tamanho, na verdade, eu não vou falar nunca, porque vira e mexe eu posso fazer uma linha desse tamanho, mas isso aqui é feio, tá? Isso aqui não é uma coisa bonita de se fazer, essa linha que está horrível, na minha opinião. E o mais importante da linha horrível é a consistência. Olha só, numa pasta config, onde eu tenho um arquivo bootstrap, que é onde eu, foi iniciado na app, que foi que tem esse método init, e ele chamou outras duas coisas, ele pega constantes e environments no meu local. E o constantes aqui, ele só exporta um objeto, basicamente, exporta só esse suporte database, em memory, um db, é só uma config, eu acho que isso aqui é um legítimo config, eu esperava que todos os arquivos dessa pasta fossem exatamente igual a esse aqui, tipo com o suporte database, com um objetão. E o environments, o que é o environments? o environments é parecido, ele usou uma estratégia que eu acho que para não alterar esse valor dessa variável fora desse escopo, eu não sei muito bem qual que é o objetivo desse negócio aqui, exportar uma função, olha só. Ah, ele exporta uma função, na verdade ele não exporta uma função, ele exporta já o retorno dessa função. Eu não sei se isso aqui funciona, eu acredito que o pessoal fez isso aqui dessa forma, para garantir que nada dessas variáveis vai ser override. Por exemplo, imagina que eu vou usar esse require environments aqui, eu mande um database igual a full. Eu acho que o objetivo dele é que o próximo require que eu der no environment você não esteja com o database override. Acho que é por isso que ele fez dessa forma aqui, exportando uma função. Mas eu não sei se isso funciona, porque, se eu não me engano, o V8 vai cachear isso aqui, e a segunda vez que ele rodar, então tipo, se eu fizer exatamente igual eu coloquei aqui, a segunda vez que eu vi um require ele já vai vir com o database igual a full. Eu acho que vai ser isso aqui por causa que o V8 cacheia esses exports aqui. Então, eu não sei muito bem se funciona, mas eu acredito que o objetivo dele quando ele fez uma função aqui e auto-se chamando era garantir que isso daqui não vai ser over-reading para frente. Mais ou menos isso. Mas o que está exportando aqui, vamos focar no que a gente está vendo. Então, a gente tem o bootstrap, que ele exporta uma função init, e a gente tem dois outros arquivos nessa parte que são constantes e o environment, onde o constantes ele exporta um objetinho de constantes e o environment na prática exporta também um objeto com variáveis de database. É, basicamente o database que ele exporta aqui no config. E tem mais um outro arquivo nessa pasta chamada service locator. O que o service locator faz? Não faço a menor ideia, mas ele usa o constantes e o environment, ele usa um JWT token manager e user serialize. Vocês estão vendo como isso aqui é estranho? Olha só, estou em uma pasta config, de repente eu abri um arquivo chamado service locator e esse arquivo service locator ele usa um JWT XS token e user serialize. Tipo, isso aqui parece uma config para vocês? Sério, olha isso aqui, isso aqui parece uma config? Para mim isso aqui não parece uma config nem aqui, nem na China. Para mim isso aqui é uma inicialização de alguma coisa, sei lá, Beauty Beans está construindo os feijões aqui. Não sei, acho que ele está construindo os repositórios, eu não sei, porque eu não sei com o que acontece esse repositório. Como eu disse, eu peguei um repositório aleatório e eu estou lendo ele aqui, do meu ponto de vista de quem caiu de cabeça nisso aqui não faz sentido, tá? Então, essa app aqui ela inicializa, eu chamo Bootstrap init e depois chamo o web server. Eu acho que esse init Bootstrap aqui poderia ser mesmo nível de infraestrutura, talvez ter aqui na pasta InfraStrike, tirar o dentro do config, deixar o Bootstrap e deixar ele um pouco mais feliz, tipo se o Bootstrap estivesse dentro da pasta InfraStrike, infraestrutura ao invés da pasta config, talvez deixe ele um pouco feliz, mas beleza, então ele chama o Bootstrap que nada mais nada menos inicializa o seu banco de dados, enquanto o server inicializa o server e tem o método start, tem dois menos, tem o create server que é o que exporta e o start, vamos lá ver o que é esse método, então beleza, aqui o web server, server.js, server.js é uma função assíncrona, ele tem um register vendors plugins, register custom plugins e ele retorna o server para a gente, beleza, ele inicializa uns plugins aqui maluco deles, ele registra as rotas, beleza, ele está praticamente inicializando um web server e aqui passando as rotas de cada coisa, até que não está feio isso aqui, até que interessante, né, interfaces, routes, de novo, a nomenclatura disso aqui também me incomoda um pouco, por que uma rota de HTTP é uma interface? Tipo, para mim ela é uma API, ela é um endpoint, não é bem uma interface, tudo bem que se você acessar ela pode retornar uma interface, mas sei lá se faz sentido essa é uma interface aqui, né, e aqui na pasta interface a gente tem três coisas, eu vou aqui na interface porque é o que está chamando ali, a gente tem controllers, rotas e serializers, qual que é a diferença de rotas, controllers e serializers? Eu vou abrir o rotas primeiro que é o que está sendo chamado, rotas, ele é simplesmente um método que registra uma rota chamando o request.out, .render, controller, ela está chamando um controller, então esses arquivos aqui são só uns dicionários de rotas chamando os controllers, olha só que confusão, a gente tem um arquivo chamado rotas, tem uma pasta aqui rotas, onde eles incluem, eles explicitamente só fazem o que? O que esses arquivos de rotas fazem? Eles definem umas rotas e usam um controller ali, então tipo, para eu saber o que cada endpoint está fazendo, eu tenho que vir aqui e adicionar no outro controller. Outro ponto importante, o Robert só passa isso aqui para a gente e especifica quais que são as ideias dele por trás, em nenhum momento, nem no livro dele e nem em repositório dele, nada dele, ele diz que a sua organização de pasta tem que ser exatamente assim. Talvez eu esteja com esse preconceito com essa arquitetura aqui pelo fato de que todas as encarnações que eu tenho visto dela são assim, mas você pode falar é porque só isso que eu achei, eu achei essa daqui do Clean Architecture porque ela que tem maior quantidade de stars aqui, foi a primeira que eu achei, mas tem uma outra arquitetura que está bem popular aqui no Brasil que é a do Otávio, esse Otávio Lemos ele é um professor também de universidade, uma pessoa muito inteligente, parece ser uma pessoa bem gente boa, de novo, nada contra as pessoas em si, eu estou analisando códigos aqui, simplesmente código, a minha única análise aqui é código, não tem nada pessoal, tá? E eu peguei esse repositório aqui, eu deixei por causa desse comentário aqui, então segundo o Otávio, isso aqui é uma referência para Clean Architecture, então vamos ver, primeiramente o que que isso faz, ele é um sisteminha de cadastro de e-mail, onde você cadastra o usuário e você tem as, tem um cadastro de e-mail basicamente, pelo que eu entendi aqui, API for squeeze e-mail, e basicamente isso, interessante né, que são parecidos os dois projetos, eles fazem coisas parecidas, e vamos ver a mesma coisa, esse aqui, o start dele é node-dist-main-server.js, por que que o dist dele está mandando para uma pasta dist? É porque ele usa TypeScript, então ele precisa que o código dele seja compilado em JavaScript para ele conseguir rodar, então ele joga a compilação dele em uma pasta dist e roda ele, então o server.js não existe, ele é criado em tempo de build, o build faz isso e gera para ele, ele roda isso, então para a gente entender esse software a gente tem que lembrar disso, tem que lembrar que ele está escrito em TypeScript e esses arquivos aqui, esses dist não existem, eles vão estar referenciando diretamente na pasta source dele, por exemplo, aqui, eu vou abrir aqui a source dele, eu vou dar uma fuçada aqui então, ele chama source-main-server.js e beleza, olha só, é interessante que as implementações são muito parecidas, porque eu não sei se esse guinto arrisca e tal, eu não leio o livro, mas eu não encontrei tipo, alguma coisa que dizia para as configs serem funções que iniciam o app, para mim, config é config, mas olha só, ele faz uma coisa parecida, ele pega o Mongo helper, manda o connect o DB, dêem aqui a sync e dá um awaiting port, isso daqui, é uma linha horrível aqui de novo, gigantesca, essas linhas aqui, eu fico muito incomodado com elas, porque eu venho de uma cultura onde se você escreve uma linha assim, os pessoal não pescou tapa em vocês, escreve direito, isso daqui é feio, para mim é feio, essa linha desse tamanho, eu acho que tem que quebrar uma outra assim, mas o meu ponto aqui é isso aqui, ele dá um await config import app.listing, alguns pontos muito importantes aqui, primeiro ponto importante é que ele tem um await aqui, segundo ponto importante é que isso aqui de novo não é uma config, olha só, está dando um listing, sei lá, parece que é uma AppExpress, eu assim, batendo o olho, eu diria que isso aqui é uma AppExpress, porque a AppExpress exporta um listing e parece com isso, segundo ponto, por que que tem um await uma config? uma diferença, esse import versus require em Node.js, deixa eu abrir um DevTools aqui só para eu brincar um pouquinho, é, Node.js tem duas formas da gente usar módulos, a gente incluir arquivos star, a gente tem common.js e e que mais esm import, esm import, esm import, a diferença das duas síntex, common.js você vai ver require barra full, assim igual ao outro que a gente estava vendo, e o esm a gente tem import, export, síntex, é mais ou menos essa a diferença, e na verdade não é mais ou menos essa a diferença, essa aqui é a diferença na síntex, mas a diferença principal desse e o que impede de você ter um arquivo que use as duas coisas, porque você pode ver que um arquivo que usa esm import, tipo esse aqui, ele não vai ter um require dentro dele, ou um require que tem ele não vai ter um import, por que? Porque são diferentes módulos, diferentes módulos em Guinness Node.js, eles funcionam diferentes, a diferença principal do import versus do esm versus o common.js, é que o esm permite a sync em high level, ou seja, como eu estou usando o esm aqui, eu poderia escrever esse arquivo com const, ou melhor, um await, mongodb connect, e continuar meu código aqui embaixo, const app, await, eu poderia escrever esse código da seguinte forma, eu posso ter um await top level, eu posso ter um await aqui na linha 2, essa é uma das coisas que permite o import o esm model, eu posso ter await high levels, é por isso que tem um await aqui, tá vendo, await na config, então isso aqui é uma coisa para a gente ter em mente, então significa que tem alguma coisa assíncrona rolando nessa config aqui, o que de novo é bizarro, porque é uma config, caramba, por que uma config tem que ser awaitable, na minha cabeça não faz o menor sentido esse padrão de config, mas eu acho que é uma coisa bem difundida assim, no pessoal adquirir na arquitetura atualmente, fazer um await import e tal, então aqui tem uma coisa assíncrona e é por isso que está usando await import, interessante né, porque ele poderia ter escrito esse arquivo aqui no mesmo formato, ele poderia ter escrito um await, mongohelper, .connect, e tal, e é escrita coisa dele, eu acho que faria mais sentido porque ele manteria o padrão, vamos abrir esses arquivos aqui, vamos ver o que é o config dele, eu acho que vai ser o mesmo padrão do que a gente viu no outro, tipo, alguns configs que são extremamente aleatórios, tipo, olha só, a gente tem um email, middleware, routes, aqui ele não está inicializando uma config, de novo, isso aqui para mim, do meu ponto de vista não tem nada a ver com config, ele está dando setup, inclusive, ele chama de setup, aqui as coisas, setup middleware, setup routes, para mim é o setup, e vamos ver, middleware, middleware ele exporta uma appzinha, que é uma app express, pelo menos uma coisa boa de typescript que a gente consegue ver o tipo das coisas, então uma express app, ele dá um use body, use course, course, content type, beleza, middleware inicializa aqui, e o routes, ele inicializa as rotinhas do amigão, aí de novo, um await top level aqui, que eu não sei por que que ele tem esses await top level, eu geralmente não uso await import, eu acho que é uma prática, por mais que o import, o SM, permita a gente ter esses await top level, eu acho que no fim do dia, isso pode deixar o seu código mais confuso e complexo, porque o cara vai ter que saber que o seu função, que o seu módulo que você está criando é awaitable, e geralmente, a maioria deles não são, principalmente nessa migração que a gente está tendo de comod.js para esse app, então, eu acho que em JavaScript, no geral, você ter um módulo que é awaitable, igual o import aqui, é ruim, não é uma boa prática, mas enfim, não é o que eu estou analisando, eu estou analisando a estrutura em si, e olha só, de novo, aqui são métodos com assinatura diferente, mesma coisa que eu falei do outro repositório, a gente tem uma pasta config, onde a gente tem um arquivo do qual ele dá um bootstrap na app, ele dá um setup na app, a gente tem um arquivo de email.ts, que exporta uma função, exporta uma função que retorna umas configs de email, essa aqui é mais parecida com config, mas enfim, não é config isso aqui, de novo, para mim, eu acho que, no meu ponto de vista, a consistência, você ter uma pasta, onde todos os arquivos que estão naquela pasta são alike, é muito melhor do que você forçar uma arquitetura, e vamos ver como que ele estrutura aqui, por exemplo, as rodas, então beleza, ele tem aqui o config, ele inicializa a app rodando na porta, é o config dele da setup nas rotas, que chama a pasta routes, que tem esse registro routes, ah, olha só como que ele registra as coisas dele, de novo, o que na arquitetura ele não fala para você, ah, você tem que organizar os seus arquivos dessa forma, as pessoas geralmente tiram a sua base, baseado neles, tipo, criam uma arquitetura baseada no que, nas histórias que o Ancobob conta, e como que ele expõe a arquitetura dele aqui do, eu tenho uma imagem, não, não tenho imagem, em que ele passa a arquitetura dele, então o Otávio aqui, diferente do outro repositório que tem uma pasta de teste específico, ele prefere deixar os testes na mesma pasta, eu particularmente prefiro ter uma pasta específica para teste, porque conforme você for crescer de novo, sempre que estiver desenvolvendo uma arquitetura, pensa, se eu precisar crescer essa arquitetura, o que eu vou precisar fazer para adicionar uma nova rota, se eu precisar adicionar um novo endpoint, se eu precisar adicionar um novo método, o que eu vou precisar fazer, sempre pensa nisso e vai pensando no longo prazo, como que isso vai crescer, porque a gente está vendo uma arquitetura da qual é dita que ela é boa no longo prazo, então, eu estou sempre pensando nisso, como que isso aqui vai crescer no longo prazo. Então, no longo prazo, se eu fosse adicionar mais rotas aqui, eu teria vários arquivos com teste e rota, e no geral, todas as arquiteturas são assim, essa aqui é do Otávio, eu mostrei uma outra aleatória, tem também aqui a do Manguinho, que eu estava dando uma olhada, o Manguinho parece um cara bem gente boa também, inclusive um dos meus alunos fazem aula com ele e aprendeu bastante, o curso dele também parece ser muito bom de TTT, e como eu falei, é bom você aprender essas arquiteturas? É, se você não sabe como que funciona o TTT, se você não sabe como que funciona a Solid, se você não sabe como funciona a CleanArch, se você não sabe como funcionam esses patterns aqui, é bom você estudar essa arquitetura? É, claro que é, é muito bom você fazer essa arquitetura para você ver como que ela funciona, como que é ela funcionando, todos os patterns expostos ao seu, ao seu mais briso, assim, digamos que, todos os patterns colocados da forma que está no livro. Se você quiser saber como que são esses patterns, é excelente você ver esses cursos e aprender para você aprender isso. mas, dito isso, se você estiver fazendo uma app para, é, que você espera ter milhões de usuários, uma app que você gosta, uma app que você está desenvolvendo, inicializando um projeto, não é uma boa você começar seguindo essa arquitetura, você tem que, sempre que você inicializar um projeto, você tem que pensar as suas demandas, o que você tem, quais são os seus objetos internos, como que você vai interagir com esses objetos, independente se você vai seguir CleanArch, arquiteto MVC, MVVVC, sei lá, não importa o que você vai seguir, você tem que sempre pensar nos seus objetos e bolar um plano para os seus objetos específicos, e pensar sempre como que vai ser o crescimento dessa app no futuro. É muito importante você ser coesco do seu código, extremamente claro e simples. Um código bom é um código simples, fácil de entender, que você bate o olho, entende e consegue entender, é simplesmente isso. E não leve o que eu estou dizendo como verdade, acho que eu já repeti isso umas 200 vezes, não leve o que eu estou dizendo como verdade, nem que o Manguinho, nem que o Otávio, nem que ninguém diga como verdade, teste, 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 tire as suas próprias conclusões, você é um cientista, se você está vendo meu vídeo, você é um programador, você não é um programador, você é um cientista, então você tem que testar as soluções e entender qual que é melhor para o seu caso. Eu estou expondo alguns pontos negativos de que eu acho que é ruim hoje em dia, eu acho que as arquiteturas são complicadas, por exemplo, a do Manguinho aqui, se eu quisesse adicionar uma UI nova nele, eu nem sei para onde eu começaria, porque a app dele está até maior, tem mais coisas aqui do que as outras. Olha só, essa aqui é uma app em Rekt, em Rekt, JavaScript UI, do qual ela seguiu assim, na Arctur, ela cresceu mais do que a TheWiseDev, por exemplo. E olha só o monte de arquivo que ela tem, tipo, eu caindo de cabeça aqui, eu fico extremamente perdido, onde eu começo, onde eu adiciono alguma coisa. Na época que o Robert apresentou a arquitetura dele, que era um mundo muito mais dominado por ser Sharp, Java, essas apps que tem um monte de boilerplate nativamente, você tem que copiar e colar, tudo bem, eu acho que faria mais sentido, mas hoje em dia que a gente tem JavaScript, que a gente não tem nenhum tipo sequer, e não adianta você falar que você usa TypeScript, ah, eu tenho Type, agora porque você usa TypeScript, não, você não tem, porque o seu código compilado não vai ter JavaScript, não vai ter Type, ele vai ter um monte de if maluco que o compilador TypeScript vai adicionar para garantir o seu tipo, mas no fim do dia não existe, então, inclusive, no fim do dia você pode pegar uma app compilada em TypeScript, mandar um prototype .ful e dar override algum método, fazer um kipete maluco lá, você pode, então, JavaScript não tem tipo, ele é totalmente lazy, eu acho que não precisa dessas coisas, eu acho que quando você adiciona essas complexidades aqui, fica muito mais confuso do seu código, não fica bom para o crescimento, e de novo, não é um código ruim, esses códigos que eu mostrei, que não são códigos ruins, são códigos bons, dos quais eles seguem a risca de clean architecture, eu só não acho que a clean architecture atualmente é uma arquitetura boa para software, inclusive, eu não acho que é uma arquitetura boa para software no longo prazo, nem no curto prazo, nem para software grande, nem para software pequeno, em JavaScript, o que eu considero uma arquitetura boa em JavaScript, Next.js, Next.js é uma app que é inteiramente em JavaScript, é uma app mais da moda assim atualmente, 74 mil likes aqui, extremamente grande, movimentada para caramba, pessoal, mandando comitê as 5 horas atrás, 1.181 pessoas colaboram nesse projeto, eu acho que a arquitetura que o pessoal está fazendo aqui está muito boa, então, se você quiser exemplo de arquitetura, veja isso, o que eu sempre trago aqui como também é o Linux, o GitHub, né, GitHub Linux, o Linux também é uma minha referência principal aqui, porque o Linux é a definição de software mantido por milhares de anos e mantido por pessoas extremamente inteligentes, então, minha base assim, arquitetural, eu sempre vou cair para os projetos que tem maior desenvolvimento atualmente, que tem maior quantidade de fichas sendo lançada, eu não vejo atualmente, eu procurei, antes de fazer esse vídeo, eu procurei um repositório open source que seguisse exatamente a risca essa arquitetura aqui do Otávio, exatamente a risca a arquitetura do Manquinho aqui, da clínica arquitetura do Robert, eu não achei, eu não cheguei a achar um repositório que é mantido atualmente, então, esse é o meu ponto, se você quiser uma base de arquitetura, procure os projetos atuais open source que tem muito usage, que estão sendo bem falados, que tem muito usage em cima, que tem muitos contribuidores, olha só, o Next.js, ele é usado por 443 mil pessoas, tem 111, 111 colaboradores, tem que release todo dia, toda hora, então, pô, os caras devem estar fazendo algo bom aqui, ver como eles organizam o código e tentam entender, Linux, não precisa nem falar, tem mais de 5 mil contribuidores, é usado na NASA, a NASA, usa o Linux, a NASA, usa o Kernel, então, tipo assim, é o software mais reliable do mundo, você pode ver que a organização dele é extremamente simples e enxuta, igual eu passo para vocês, igual eu faço no meu software, igual eu criei o meu acote mostrando para vocês, é igual eu passo para vocês, e é isso aqui que eu acho que é uma arquitetura limpa, do meu ponto de vista, uma arquitetura limpa, é uma arquitetura simples, de fácil entendimento, não seja muito complexa, fácil de adicionar novas features, fácil de arrumar bug, simples de entender, simples de pensar, simples de entrar em um consenso dela, isso é uma arquitetura limpa, e é por isso que eu tenho essa certa bica com a arquitetura do Aquabob, porque ele chamou a arquitetura dele de limpa, onde no fim do dia ela não chega a ser limpa, porque ela não é um consenso, ela não é um consenso, se eu limpo o meu quarto aqui, falo para vocês, olha o meu escritório lá, está limpo? A pessoa vai conseguir dizer se está limpo ou não, é uma coisa óbvia, todo mundo consegue enxergar isso, de arquitetura do Titi, o Bob é limpa, é difícil dizer, é difícil você ver uma arquitetura que segue os padrões dele, e ela é realmente boa, realmente limpa, então é isso que eu quero passar para vocês, questionem as coisas, alguém fala para você, que na arquitetura é sólida, questionem, entenda, pergunte, ah beleza, essa arquitetura aqui é legal, mas por que ela é melhor para mim? Por que essa arquitetura aqui, do device made, é melhor que a arquitetura do Next.js? Por que essa aqui, é mais limpa que a do Next? Por que eu posso usar essa aqui, ela é melhor? Ah, porque eu uso solid, se o seu motivo de usar uma arquitetura, é porque eu uso um monte de pattern, o seu motivo está errado, o seu motivo para usar uma arquitetura, tem que ser algum motivo, um motivo real, tipo, essa arquitetura aqui, quando eu for adicionar novos módulos, ela vai ser mais fácil, essa arquitetura aqui, quando eu tiver que arrumar um bug, vai ser só arrumar ali, essa arquitetura, quando eu tiver que adicionar novos arquivos, vai ficar assim, ah, eu fiz um teste, aqui eu conheci essa arquitetura n vezes, ela está gigantesca, e ela ficou boa, então beleza, é uma arquitetura boa, faça esses testes, teste você, e tire as suas próprias conclusões. E aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto